Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez para lermos uma passagem do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. E abrindo, hoje caiu para nós o capítulo 5 Bem-aventurado os aflitos. E vamos, caiu no item 4. Causas atuais das aflições. Vamos assim. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente. Outras em vidas passadas. Quando procuramos a origem dos males terrenos vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido suas má tendências desde a infância por indiferença e comodismo, deixaram crescer neles o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, ao colherem o que semearam, ficam espantados e aflitos com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos. Na maioria das vezes, todos os males que fazem um homem sofrer pelo coração têm sua origem no seu próprio mal proceder. Ao examinar sua consciência, talvez ele possa dizer se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria agora nessa situação. O homem normalmente é o autor de seus próprios infortunos, mas em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para sua vaidade colocar a culpa na sorte, na providência ou na sua má estrela, quando na verdade a má estrela é a sua própria negligência. Os males dessa natureza constituem seguramente a grande maioria das contrariedades da vida e o homem os evitará quando trabalhar para seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Aí no item 5 diz assim, As leis humanas não conseguem punir todas as faltas. Elas procuram punir especialmente as que causam prejuízos à sociedade. Portanto, não atingem aqueles que cometem faltas que prejudicam a si mesmos. Deus, querendo o progresso de todas as criaturas, não deixe impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por menor que seja, que não acarrete consequências mais ou menos dolorosas. Podemos concluir então que, tanto nas pequenas como nas grandes faltas, o homem é sempre punido pelos erros que comete. Os sofrimentos provenientes dos erros cometidos são sempre uma advertência de que ele agiu mal. A experiência adquirida através do sofrimento faz com que o homem perceba a diferença entre o bem e o mal. É também um alerta para a necessidade de se melhorar, evitando assim novos erros. Se não fosse desse modo, o homem não teria motivo algum para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua velocidade futura. Algumas vezes, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já está perdida, as forças já estão desgastadas e o mal não tem mais remédio. Então, o homem diz, se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos erros teria evitado? Se fosse recomeçar, faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia. O homem também diz, perdi a minha vida. Mas assim, como o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa, permitindo recuperar o dia perdido, após o desencarne, também brilhará para o homem o sol de uma nova existência, onde ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para construir um futuro melhor. Gente, aqui não é tão grande esse texto, mas nos diz muitas coisas. E nós, uma das coisas mais importantes que diz aqui, nós somos os causadores de tudo, das nossas aflições, na nossa vida atual. Nós somos os causadores, por quê? Porque nós fazemos coisas. Que nem diz aqui, na maioria das vezes, todos os males que fazem um homem sofrer pelo seu coração, tem sua origem no seu próprio mal proceder. Então, quer dizer, quantas vezes nós não procedemos bem, nós não fazemos coisas que seriam corretas. Muitas vezes por ignorância, muitas vezes mesmo sabendo, mas aí nós assim, ninguém está olhando, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ah, eu vou fazer. Não tem ninguém aqui, mas nós esquecemos. Nós esquecemos que, que nem diz no item 5, as leis humanas não conseguem punir todas as nossas faltas, mas as leis de Deus, sim. Deus que está nos vendo, que nos enxerga em tudo aquilo que fazemos e deixamos de fazer, Ele está vendo. Mas Ele, como um bom pai, porque aquele pai, aquele pai não quer o mal para o seu filho. Um bom pai não quer o mal, o bom pai quer que o seu filho se recupere. O bom pai quer que o seu filho melhore em todas a sua caminhada. E aí, o que que Ele faz? Ele nos dá a chance. E aqui, aqui diz aqui, quando a gente chega no final da nossa experiência, da nossa caminhada, no final da vida, a gente diz, Bah, se eu soubesse, se eu soubesse como era, eu não teria feito. Isso todos nós dizemos, né, meus irmãos? Todos nós. Todos nós dizemos isso. Bah, se eu soubesse que fosse assim, eu tinha agido diferente. Mas como é que nós iríamos agir diferente se nós não tínhamos a experiência que temos no momento que nós acordamos? Porque aí nós acordamos para as nossas faltas, para aquilo que a gente não fez direito. Porque na hora que nós estamos fazendo, nós achamos que é o melhor. Nós não achamos que não é o correto. Nós não achamos isso. Mas, aquilo que nós estamos fazendo, por não saber, nós não somos tão culpados. Mas nós vamos ser culpados quando nós fazemos algo sabendo. Por quê? Quando nós somos imprevidentes. Imprevidentes é quando a gente não pensa. Quando a gente não pensa na consequência. Quando a gente faz e não está ligando para o que vai acontecer. Quando a gente bota o nosso orgulho, a nossa ambição acima de qualquer coisa. Aí nós somos, aí nós somos, nós estamos causando as nossas aflições. Sim. Porque aí nós não cuidamos daquilo que nós estávamos fazendo. E aí nós temos que, nós temos que, nós temos que, que nos melhorar. Nós temos que refazer aquilo. E qual a oportunidade de refazer? Tendo uma nova encarnação. Por isso essa maravilha. Por isso que Jesus dizia. Lá, quando Jesus estava lá com os seus apóstolos. O que que Jesus disse? Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que todos temos que nascer tantas vezes quando forem necessários. Tantas vezes quando for preciso. Nós teremos que renascer, nós teremos que voltar. Para quê? Para nos burilar, para nos melhorar, para nos modificar naquilo que necessitamos. Nas nossas imperfeições. Jesus disse que nós podíamos fazer tudo, 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 tudo quanto ele fez. Nós podíamos fazer qualquer coisa. Era só nós queremos. E aqui, esse trecho aqui, esse capítulo aqui dos bem-aventurados, os aflitos, que está nos dizendo aqui, que caiu para nós hoje as causas atuais das aflições, é nós. Nós somos os causadores. Mas não para nos recriminar, não nos botar para baixo. É como um aprendizado. É como um aprendizado que nós temos que aceitar esse texto. É como essas aflições, essas aflições que temos, é para nos ajudar a evoluir. Porque se nós não tivéssemos aflições, como é que nós íamos evoluir? Como é que nós saberíamos aonde que temos que mudar? E aí ele nos dá a oportunidade de nós voltarmos, de nós reencarnarmos novamente. Talvez venhamos com aqueles que nós temos que melhorar, junto, naquela família, com aqueles amigos, com aquele ambiente, para podermos melhorar aquilo que necessitamos, aquilo que é causa, que foi causa dos nossos conflitos, das nossas imperfeições. Por quê? Porque nós não podemos responsabilizar o outro. Não podemos. Nós temos que... Os únicos responsáveis somos nós mesmos. E isso dói. Isso dói porque muitas vezes nós não queremos olhar para nós. Nós não queremos olhar para dentro de nós e ver que nós mesmos somos causadores. Mas, meus irmãos, nós, nós, que já temos um certo conhecimento, que já estamos praticando, estamos nessa doutrina, nós já sabemos que nós não podemos mais fugir, que nós temos que nos melhorar. E agora nós estamos nessa nossa encarnação. E essa é a encarnação mais importante. Porque é a que nós estamos atual. É aquela que nós podemos modificar tudo isso. É, nós podemos nos modificar nessas aflições. Sem causar dor. E aí, então, por quê? Porque nós estamos sempre aprendendo. Nós estamos sempre nos modificando. Nós estamos sempre nos melhorando. Cada dia a mais. E aí, meus irmãos, eu peguei o livro do Psicologia do Evangelho, do Adenauer, no capítulo 5, A cura interior. Então, nos diz assim, bem-aventurados os que choram, pois estão resolvendo seu karma negativo. Estão concluindo seu processo de expiação, capacitando-se a uma nova vida de oportunidades renovadoras. O que ele quer nos dizer com isso? Que é para nós sofrermos? Não, não. Ele não está nos dizendo que é para nós sofrermos. Mas que bom. Que bom quando sofremos. Não com raiva. Mas sofremos conscientes de que aquilo é para nos melhorar. Que aquilo é para nos modificar. Que aquilo é para nós caminharmos. É para nós continuarmos a nossa caminhada. É isso que ele está tentando nos dizer aqui. Outro que vem nesse capítulo nos dizer assim, Ele nos convida. Ele nos convidava a essa percepção diferente do mundo quando declarava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se é convidar a não fazer mais o que se fazia. É não entender a vida com os mesmos valores que se tinha. É ainda não se culpar pelo que fez no passado, mas encarar uma nova realidade que se avizinha. Arrepender-se é autoconhecer-se. É fazer um mergulho no próprio mundo consciente e no inconsciente, a fim de modificar suas disposições internas e passar a vibrar numa faixa psíquica mais elevada. Esse estágio mais adiantado é aquele que nos permite viver com a disposição de enfrentar com equilíbrio e humildade os reveses que a vida nos apresenta. Então, meus irmãos, Ele está nos chamando a não desistirmos. A não desistirmos daquilo que estamos vivendo. Encararmos. Olharmos de frente e seguir. Olharmos com amor para nós, como o Pai nos ama, como o Pai nos olha, como aquele Pai que ama aquele filho, quer ver aquele filho crescer, quer ver aquele filho sadio, quer ver aquele filho contente. É assim que nós temos que viver. Então, essas causas, não nos recriminarmos por ter causado essas coisas. Vamos olhar para frente, deixar. O passado passou. O que Jesus dizia quando curava aqueles doentes? O que Jesus dizia? Não olha para trás. Vai, caminha, caminha. E Ele perguntava, Tu quer te curar? Então, nós queremos nos modificar? Claro que queremos. Senão, nós não teríamos aceitado essa nossa atual encarnação. Nós não teríamos pedido para vir e para estar aqui. E nós estamos aqui passando por essa vida maravilhosa que só nos ensina e temos sempre, meus irmãos, não vamos esquecer que todas as aflições que temos, que todas as dificuldades que enfrentamos, nós temos sempre um amigo do nosso lado. Ele está sempre ali. Ele está sempre ali. Muitas vezes nós não enxergamos Ele, mas Ele está sempre ali a nos acalmar, a nos serenar e a dizer, eu estou aqui. Então, meus irmãos, vamos com esse pensamento, com essa vontade, refletir sobre isso que nos caiu hoje. Bem-aventurados os aflitos. Nós somos aventurados por estarmos aqui, por estarmos vivendo esta encarnação e ao lado daqueles em que estamos. Vamos seguir com força, com coragem, com determinação. Obrigado, meus amigos, por termos estado junto nesse momento, cada um no seu lar. Obrigado por essa tecnologia que nos aproxima e que nos deixa estarmos juntos, já que não podemos estar fisicamente, mas estamos através desse aparelho. Muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.